A CIDADE NO BRASIL Seguia-te aí! Seguia-te! Sai daí! Segunda! Dentro do ferido passa-te! Vem dentro do ferido! Cuidado! Dentro do ferido passa-te! Veio! Vem dentro do ferido! E agora a tesão do mijo vai a três voltas! É? Agora a tesão do mijo vai a três voltas! E vai outra vez! Tu não queres! Não queres o aviso!